Março de 2022, Lua Aida, revolucionário, tá? Agora nós vamos vir com a área de cães, de pet. Toda essa área aqui, ó, que inclusive tem a sorte de ser coberta, vai ser uma área pra cães. É a 26ª, a 26ª área de pet que eu construo na cidade de São Paulo. Eu tô aqui com o Igor, que é presidente da Federação de Breaking do Estado de São Paulo. O que significa isso? Significa que a gente tá cuidando de todo São Paulo com a questão da modalidade olímpica. Tá, que é a dança. Que é a dança. Tá, e aquela área lá vai ser uma, vai ser um platô que eles vão fazer toda essa área de dança. E do lado de lá vai ser o quê? Vai ser uma área pra iniciantes. É lógico, vai ser, mas eu vou pagar, né? Iniciantes lá e aqui. Nós vamos ocupar todos os espaços da AIDA, que vai ser um dos maiores centros esportivos de lazer, eu acho que da região sudeste, né, Juju? Todo tempo, completo. E a Vila Carioca merece esse trabalho aqui. Ou seja, enquanto aqueles falam, fazem fofoca, fazem maldade, fazem montagem, nós fazemos. E só pra falar pra vocês que a área de skate e a área de futebol de areia explodiu. Sabe por que tudo isso? Porque nós somos de verdade.